A gente vai falar sobre, vai apresentar um pouco a situação do PSD e do partido do nosso convidado de hoje, né? Quando os prefeitos eleitos tomarem posse em 1º de janeiro, ao menos 15% de todas as cidades brasileiras serão comandadas pelo PSD, que é a sigla com o maior número de prefeituras, desbancando pela primeira vez o MDB, o antigo PMDB. Os fatores que explicam a ascensão do partido de Gilberto Kassab, você vê agora na reportagem de Saulo Tiosi. Criado em 2011 a partir de uma ala do antigo Democratas, o PSD estreou em 2012 levando quase 500 prefeituras. Em 2024, só no primeiro turno, elegeu 878 prefeitos, aumentando em mais de duas centenas o número de cidades e assumindo também o topo das siglas com o maior número de prefeituras no Brasil, posto que há décadas era ocupado pelo MDB, agora em segundo lugar na quantidade de municípios. Resultado importante, pois é nesse espectro da política que os partidos investem em seus principais esforços e recursos. Controlar o maior número de municípios é uma demonstração de força política em busca de protagonismo nas disputas nacionais. O bom desempenho nas eleições municipais veio em parte da capacidade do PSD de formar alianças e costurar acordos com uma ampla gama de partidos, numa característica muito parecida com a trajetória do próprio presidente Gilberto Kassab, que sempre soube transitar entre diferentes governos. Durante a gestão de Dilma Rousseff, Kassab foi ministro das cidades. Entregou cargo às vésperas do impeachment em abril para voltar à esplanada no mês seguinte, já no governo de Michel Temer, como ministro das comunicações. No governo Bolsonaro, o partido se manteve oficialmente neutro, embora tivesse um de seus quadros, Fábio Faria, à frente do Ministério das Comunicações. Hoje, no governo Lula, o PSD ocupa três pastas, minas, energia, agricultura e pesca. Ao mesmo tempo, o partido é forte no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Kassab é secretário de governo, homem de confiança do governador Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro e visto como uma das apostas da direita para a presidência em 2026. Kassab, antes da gente aprofundar aí os impactos da eleição na política brasileira, eu queria uma coisa que você responde várias vezes e é uma coisa que todo mundo tem muita dúvida e gostaria de saber essa proeza de ter, ser secretário de governo do Tarcísio e ter três ministérios no governo Lula. Como que isso se explica para quem é leigo na política? Bom, primeiro, Caio, o fundamental sempre é ser respeitado e na política ter coerência. O PSD, em 2018, apoiou o Geraldo Alckmin para presidente, não apoiou o Bolsonaro. Nós não participamos do governo Bolsonaro. Você citou aí o Fábio Faria e ele foi muito correto com o partido quando ele foi convidado, nos comunicou antes e ele mesmo anunciou que estaria se desfiliando do partido. E se desfiliou, juridicamente, no momento certo, mas antes de tomar posse, ele anunciou porque sabia da posição do partido. Agora, em relação ao Tarcísio, vamos deixar claro aqui, e o mérito é do ex-presidente Bolsonaro, que lembrou do seu nome, lançou o seu nome, e quando ele veio para São Paulo, ninguém da política estava com o Tarcísio, estava todos com o Rodrigo Garcia. Mesmo os partidos alinhados, na coligação com o Tarcísio, eles estavam nas suas bases, seus parlamentares, seus prefeitos, tudo com o Rodrigo. E nós estávamos lá. Tanto é que indicamos o vice, participamos do comando da campanha, ele venceu as eleições. Então, nada mais natural do que participar do governo, até porque a eleição é para que as pessoas possam escolher alguém que vai nomear os cargos de comissão para comandar o Estado, o país, uma cidade. Em relação ao presidente Lula, diferentemente em 2018, quando apoiamos o governador Geraldo Alckmin, o ex-governador, nós não apoiamos ninguém, o partido liberou. Então, por exemplo, o Otto Alencar, que é uma pessoa seríssima, vamos citar o Otto. Ele, o PSD, é um partido de centro. Alguns estados, quando não tem projeto próprio, estão mais à esquerda, outros mais à direita. Ele é um aliado, foi um aliado do PT na Bahia nessas eleições. Nada mais natural do que ele participar do governo. O Alexandre Silveira comandou a campanha do presidente Lula em Minas Gerais. Então, não há nenhum oportunismo. A palavra é coerência. No ano de 2026, se possível, vamos nos esforçar para ter uma candidatura própria. É como nos esforçamos em 2020 e 2022. Você lembra que em 2022, viemos aqui com o Rodrigo Pacheco, corremos o Brasil com ele, era o nosso candidato a presidente. Depois do Eduardo Leite, chegou um momento que estava inviável uma candidatura própria, liberamos. Agora, se possível, vamos ter uma candidatura própria, mas podemos também liberar. Acho que o crescimento é muito fruto da coerência, da conquista, do respeito por parte da sociedade, dos meios de comunicação, da opinião pública e dos bons quadros que a gente tem. O PSD tem bons quadros, ele trabalha pela renovação na política e isso tudo traz a simpatia da sociedade, traz filiados, gente nova que disputa eleições e a maior parte aí vem sendo, felizmente. A renovação é uma das críticas feitas ao Partido dos Trabalhadores, que ainda completamente dependente do presidente Lula e um dos fatores também apontados pelo PT, está perdendo espaço ao longo do tempo. É mesmo uma maldição, uma não renovação dos partidos? Como é que o senhor enxerga hoje o presidente da República com esse partido que é tradicional, ter perdido o espaço que perdeu, mesmo que tenha sido eleito presidente? Olha, Thaís, eu vou aqui trazer uma boa notícia para você. A renovação está acontecendo no Brasil. Veja a safra de bons políticos que estão chegando, independente de idade, porque alguns chegaram agora, mas depois de uma bem-sucedida carreira, nas suas empresas, na sua profissão, os liberais. Veja o próprio Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, é jovem, é uma renovação na política. Santa Catarina, o Topazio, um empresário bem-sucedido em Florianópolis, um sucesso de gestão. Paraná, o Ratinho. Agora, o Eduardo Pimentel, em Curitiba, um jovem talentoso, oito anos vice do Greca, que foi um grande prefeito, que renova, procurando passar o bastão para o Eduardo Pimentel. No Rio, Eduardo Paes, Pedro Paulo. Em São Paulo, o próprio Tarcísio, que é o símbolo maior da renovação na política brasileira. O Antônio Brito, na Bahia, o Braide, no Maranhão. Isso citando alguns do PSD, mas vamos nos outros partidos também, para ser justo. O Ridel, no PSDB, em Mato Grosso do Sul. A Raquel Lira. O João Campos, pelo PSD, em Pernambuco. No PT, o governador do Piauí, um jovem muito talentoso, uma boa formação, o Rafael. O ministro Camilo, que é um excelente quadro, que significa renovação. Então, o próprio PT também está passando por esse processo. Nós estamos vivendo uma transição. E eu acho que bons ventos chegam aí, estão assoprando para um processo bastante positivo, de gente boa, eficiente, que vai levar o Brasil para uma boa posição. Daniel? Kassab, vamos falar um pouquinho de um desses quadros que você mencionou ali, Tarcísio de Freitas. Carregou Ricardo Nunes no primeiro turno, teve um ótimo desempenho. Ricardo Nunes não teve o apoio que gostaria de ter tido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas cai muito ali no gosto do paulista de não ter aquela agenda de chegar no governo de São Paulo, já procurando um outro cargo à presidência da República. Mas a presidência da República talvez o esteja procurando. Aí, quando a gente fala de uma candidatura a Tarcísio 2026, sempre quem encontra argumenta diz o seguinte, olha, ele não quer exatamente isso, tem uma eleição ali, uma reeleição possivelmente bem encaminhada no governo de São Paulo. Então, por que que iria para uma candidatura presidencial? Ora, responde Ciro Nogueira, presidente do PP, numa entrevista hoje, porque o cavalo está passando selado. E o cavalo selado só passa uma vez. O cavalo selado está passando mesmo para Tarcísio de Freitas? Olha, o cavalo pode estar selado. Mas não vamos esquecer que se tiver uma corrida de cavalo, tem do lado um cavalo que está sendo montado pelo Lula. E o Lula está acima de partidos no Brasil. Independente dessa questão de Lula, de PT, de reeleição, o Tarcísio está fazendo uma boa gestão, talvez uma das melhores gestões dos últimos 50 anos de São Paulo. na saúde, na habitação, na educação, na infraestrutura. Nunca se fez tanta obra de metrô. Vai concluir o Rodoanel, os últimos governadores não conseguiram concluir. Tudo isso leva ele hoje a ter uma aprovação muito expressiva. Não tem muito sentido você não avaliar continuar no governo. Eu não estou, primeiro, quem vai decidir se ele vai ou não ser candidato a governador ou a presidente ou a nada, é ele. Mas a minha opinião pessoal, o meu sentimento hoje, é que tudo leva a crer que no momento da decisão, ele vai fazer uma opção para ser candidato a governador, para continuar o seu governo que vai muito bem, para consolidar o seu legado. Ele é muito jovem, vai estar no ponto em 2030, daí sim para ser um presidente da República, vindo com a bagagem de um grande governador e com o peso político do apoio do Estado de São Paulo, consagrado para uma boa gestão. Agora, você acha que o Lula chega... O Lula é favorito em 2026? Olha, desprezar o Lula é quem não conhece política. Ele ganhou cinco eleições, duas, depois duas com a Dilma, agora voltou, não é? Mesmo o seu partido PT, os números hoje mostram o PT em uma posição bem mais frágil que os outros partidos. Mas se você comparar com quatro anos atrás, nas eleições municipais, ele avançou bastante. Ainda está bem frágil, mas avançou bastante. Então, eu não menosprezo o Lula, não. Um líder que atendeu milhões de famílias com o Bolsa Família, milhões de famílias com Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e tantas outras ações que poucos o Brasil tem e que não deixa de ser um cacife eleitoral. Agora, Cassiab, se o resultado da ONU agora foi a vitória do centro, da direita, por que é um presidente de esquerda que chega competitivo ou tende a chegar competitivo pelo que você diz em 2026? Eu estou falando do Lula, né? O Lula está acima dos partidos. Você tem toda a razão. E até fazer uma observação, né? Porque eu acompanho muito vocês aqui na CNN. Em alguns momentos, eles ainda falam em Centrão. Não existe isso, porque... Hoje, eu vou fazer algumas perguntas por ser. Quem comanda o PL é o Bolsonaro hoje. Porque o Valdemar Costa Neto é o seu presidente, mas ele não questiona e não acontece nada. Então, quem comanda é o Bolsonaro. O Bolsonaro é de direita. Então, o PL é um partido de direita. Quem comanda o PP é o Ciro Nogueira, que foi o braço direito do Bolsonaro, liderado pelo Bolsonaro. O PP é de direita. Quem comanda o Republicano é o Tarcísio. O Tarcísio mesmo se apresenta como uma liderança de direita mais moderada que os outros, mas é. Então, esses três partidos são de direita, concorda? O PSD não está aqui. Nós não estamos alinhados com o presidente Bolsonaro, nós não estamos alinhados com a direita. Podemos até ter parcerias, ter alianças. Então, o PSD é centro na direita. O MDB também, que ele mencionava que não seja o partido de direita. Então, é centro. E o União Brasil também não está aqui na direita. Salvo o Caiado, que é uma figura mais à direita, o resto do partido. Então, você tem três partidos na direita hoje e três na esquerda. Eu vejo porque, no mundo político, quando hoje começa a falar centrão, as pessoas se perdem. As pessoas não entendem, porque as pessoas estão vendo esses três partidos na direita, esses três no centro, e os quatro na esquerda, que é o PT, o PSOL, o PDT e o PSB. Aí, voltando à sua observação, é verdade. Esses três partidos do centro tiveram 40 milhões de votos para o prefeito. É muita coisa. Esses três partidos da direita tiveram 32 milhões de votos. Então, o centro teve mais votos que a direita. E a esquerda, esses quatro partidos, tiveram 23 milhões. Então, vejam, quando o centro, ou se o centro e a direita estiverem juntos, somam aí 72 milhões de votos contra 23 da esquerda. Nessa eleição. Então, realmente, não é o centrão. O centrão está na direita hoje, teoricamente. Mas não é, ele não existe. O centrão foi um momento da vida parlamentar brasileira. Hoje, ele não se reproduz, mas a direita... Porque surgiu o Bolsonaro, surgiu o Tarcísio, surgiu o Ciro Nogueira empoderado, fortalecido, com um partido com a posição de direita. Então, hoje, a direita tem 32 milhões de votos. Agora, esse centro que você fala deve estar com o Lula em 26, então? Isso aí, o PSD... Porque o PSD vai se forçar para ter candidato próprio. É que eu ia te perguntar. Quem é o adversário ideal do PSD em 26? É a direita, é a esquerda? Eu estou muito à vontade, porque foi pública a nossa disposição em 2022 de ter um candidato. Nós correu o Brasil com o Rodrigo Pacheco. No momento que ele entendeu que era difícil a sua candidatura, fizemos de tudo para que fosse Eduardo Leite. E no final do processo eleitoral, antes das definições, resolvemos não ter candidato. E foi uma decisão acertadíssima. Muito boa para o partido e boa para o Brasil. Hoje, o PSD dá com legitimidade e governabilidade com o Tarcísio. E, em relação ao Lula, em especial aqueles que o ajudaram, dão governabilidade e cria uma zona de conforto para o diálogo, o que é muito boa para o Brasil. Não está o PSD envolvido naquele ânimo, naquele ódio, enfrentamento... Esquerda, direita, polarização. Às vezes, até a gente paga um preço alto por isso, porque os extremistas da esquerda não aceitam que a gente converse com a direita e os extremistas da direita não aceitam que a gente converse com a esquerda. E nós vamos ficar firmes conversando, sim, a nossa marca de diálogo. Diálogo não é fisiologismo. Tá, mas me responde, então, quem que você enxerga hoje como adversário político ideal para o PSD? Bom, primeiro... Direito ou esquerda? Primeiro, nós temos um consenso no partido hoje, que se tivermos candidato, o Ratinho só não será candidato se não quiser. Se tivermos. Depois, com total franqueza, até com a experiência de 2022, como o Brasil continua muito igual, é admissível também não ter candidato. Porque é um partido de centro, no país polarizado como está, é compreensível que alguns estados estão mais da esquerda, outros mais da direita. E nós estamos construindo um partido. Então, eu acredito até que 2030, 2034, nós estaríamos preparados para ter uma candidatura. Mas pode ser agora em 2026. Não, aí você não escolhe adversário. A direita vai ter um candidato. A esquerda vai ter um candidato. Porque eles já se posicionaram dessa maneira. O centro, eu não sei, estou falando pelo PSD. O PSD pode não ter um candidato, como pode ter um candidato também. É muito cedo para definir, até porque, vocês vão observar, Caio, Thaís, nesses 13 anos do PSD, não teve uma única crise. Nenhuma crise interna. E um dos principais fatores para não ter sido crise é a harmonia, a consulta permanente a todos, que faz com que as discussões se esgotem antes de você formalizar o encaminhamento. Daniel? Caçabe, eu queria levar um pouco o olhar para o significado destas eleições municipais para a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional de forma geral. Acho que a gente pode chegar na sucessão de Arthur Lira, porque o PSD tem um candidato. Mas antes, eu queria fazer uma paradinha ali, uma escala, e olhar para o status quo que tem funcionado, que é o seguinte, você tem 50 bilhões de emendas parlamentares, até o STF chegou a tentar colocar um freio de arrumação nisso, não conseguiu, repactuou. O fato é que temos mais 50 bilhões para o ano que vem previstos, e isso ajuda muito nas campanhas municipais, depois os prefeitos ajudam na reeleição dos deputados, que novamente alimentam todo o ciclo de volta. Isso significa que a gente está condenado a ter 50 bilhões por ano de emendas parlamentares, o que é uma loucura do ponto de vista de planejamento de políticas públicas. Bom, primeiro, com todo o respeito, eu posso estar mal informado. Ou você, eu acho que as emendas estão paralisadas, ainda não teve acordo, o Supremo ainda não liberou o encaminhamento das emendas. Então, e nós estamos nos aproximando do final do ano. Depois, na questão da Câmara dos Deputados, nós tivemos uma mudança bastante importante. O Marcos Pereira, que era um candidato muito forte, muito respeitado, com um bom trânsito no governo, na oposição, quando ele abre mão de ser candidato, ele cria condições para que a União Brasil deixe aquela base que estava sendo construída pelo Lira para ter um candidato da base do Lira. O PSD também não abriu mão da candidatura do Brito. E vou além, a União Brasil, do Elmar, da bancada do Elmar, o PSD, da bancada do Brito, fizeram um entendimento e vão caminhar juntos. Eu não sei em que momento o Elmar vai apoiar o Brito, não sei se no primeiro ou segundo turno, ou o Brito vai apoiar o Mar, mas vão estar juntos. Isso nos dá 100 votos. E do outro lado, temos o Hugo Mota, que não tem o mesmo prestígio que o Marcos Pereira, em algumas alas, por exemplo, do governo. Então, eu acredito que o PT, por exemplo, em algum momento vai se definir corretamente. Eles estão jogando para frente essa decisão. E vão ter que fazer uma aposta se vão ficar com o Hugo Mota, que tem como ativo importante a excelente relação com o Ciro Nogueira, mas que é o principal líder da oposição, com o Eduardo Cunha, com o Arthur Lira, ou o Elmar ou o Brito do outro lado. Na hora que o PT se define, caso ele se defina, nós podemos ter já uma transformação no apoio eleitoral, ficando mais expressivo com o lado de cá do que o lado do Hugo Mota. Então, as coisas melhoraram muito. Eu estou muito otimista, é evidente que eu estou envolvido com a pré-campanha do Antônio Brito, mas eu acho que melhorou muito as condições de campanha. Mas pelo que você diz, o PT e o governo são fiel da balança ali nessa eleição da Câmara? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque há um ano atrás, o Arthur Lira, que eu tenho muito respeito por ele, tenho uma relação pessoal muito boa por ele, acho que ele tem sido um excelente presidente da Câmara, mas ele há um ano atrás, ele tinha a correta posição de um universo grande de partidos sob o seu comando, delegando a ele ou dando a ele a condição de tentar um acordo para ter um candidato único. e tinha ainda um ano, um ano e tanto pela frente de mandato de presidente da Câmara. Agora, nós estamos praticamente em novembro, né? E ele tem um mês de presença da Câmara, mas ele não tem mais alinhado com esse projeto a candidatura do Brito, porque na hora que ele definiu um candidato e o Brito manteve a candidatura, consultando a bancada, e o Elmar fez a mesma coisa, o balão eleitoral do nosso Arthur Lira, ele está bem menor. Eu acredito que realmente as coisas mudaram e favorecem muito, nesse momento, o Antônio Brito. Mas é evidente que o PT vai ter um peso fundamental nessa história. Bom, gente, a gente vai... Não é à toa que ele ganhou o apelido de mais renovo tucano, né, da política brasileira. Eu? É.